Na tarde desta quarta-feira, dia 7 de junho, acontece aqui no plenário da Câmara Municipal de Vereadores uma reunião onde a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI das Águas de Sinop, se reúne com os diretores da instituição para recepcionar as documentações solicitadas durante as oitivas. O estudo de viabilidade são uma das pautas a serem apresentadas também sobre a redução do percentual das taxas de esgoto e a resposta com relação à solicitação de suspensão de cobrança de taxa de ligação do esgoto no município de Sinop. Ao que tudo indica, nos próximos dias a CPI deverá ser concluída e a população de Sinop saberá o resultado desta investigação.